E eu vou mostrar pra vocês como ficou agora, por enquanto, o meu cantinho. Mais um cantinho pra eu curtir, com minhas plantinhas, a mesa. Ali embaixo eu deixei minha tartaruguinha, tem umas plantinhas, dei uma decoradinha de Natal pra curtir durante o dia, pelo menos. Quando não está chovendo eu deixo essas almofadinhas aqui, à noite eu tiro, amanhã coloco novamente. Acho que ficou bem gostoso o cantinho. Esse barulho é tênis na secadora, pessoal. Já falei uma vez, dá o barulho mais forte, fica rolando. Estou secando um tênis. E a lavanderia fica aqui do lado. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu hoje estou fazendo outra arteirice aqui. As plantinhas, estou replantando meus vazinhos. Esses vazinhos eu tenho há muito tempo. E eu estava feia as plantinhas, estava aqui nessa mesa. E eu estou, olha a bagunça que está aqui. Furadeira, caixa da furadeira, terra, os vazinhos. Então, e é aqui dentro também. Aqui vazinhos pra replantar. Então, hoje eu estou fazendo isso. Colocando os vazinhos na parede. Eu tenho mais, tenho uns branquinhos, tenho umas casinhas de passarinho. Então, depois que ficar pronto, eu vou mostrar. E ficou assim, ó, pessoal. Agora também é murcha as plantinhas, porque recém eu plantei e no fim pegou esse solão. Estou até com pena delas, porque não é bom pegar esse sol forte quando recém a gente planta, não é? Mas eu adorei, amei o resultado. Mais adiante eu vou colocar bastante suculentas. E assim, ó, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. E aí 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 É uma delícia Seu ovinho E aí 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 Que café gostoso. Espero que vocês também tenham um café bem gostoso. Eu digo sempre isso, porque eu desejo mesmo a todos. Tudo de melhor. Tá bem gostoso mesmo. Bom, agora eu vou tomar meu café. Ficou bem gostoso esse cantinho, pessoal. Escolham sempre um cantinho que vocês se sintam felizes, se sintam bem. Pra fazer uma refeição, porque é um momento único. Cada dia é único. Eu, um chazinho, um café. O que é refeição que eu faço, sozinha ou acompanhada. Eu gosto de ter a mesa bem arrumada. Tudo feito com muito carinho. Muito amor. Porque a gente não sabe até quando a gente tá aqui. Então, a gente tem que aproveitar cada minuto de nossas vidas. E aí E aí E aí E aí Obrigado.